Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Instalador. Estamos aí de volta com a nossa apostila do curso avançado de portão eletrônico. Isso mesmo, vamos continuar aí na nossa apostila. A gente vai passar agora para as ligações da central. A gente vai ver manhas ali de conexão, de borne, de como preparar o fio ali para plugar. Então vamos lá, vamos aqui, eu separei aqui emenda de fio. Isso aqui você pode ver no manual, você pode treinar isso aí em casa. Precisa muito? Não, mas já é da sua profissão aí. A área de segurança eletrônica, o nome já fala. Eletrônica, elétrica, eletrônica. Tem relação com elétrica e tem relação com eletrônica. Então é, precisa dominar aí. Eu coloquei aqui, dando segmento aqui a nossa apostila. Eu coloquei aqui, ó, ligação em série e ligação em paralelo. O que que é isso? A gente tem vídeo, você pode entrar no canal que a gente tem vídeo mostrando como é que faz ligação em série, ligação em paralelo. Para portão eletrônico, não tem muita necessidade aí de aprender, mas certos tipos de ligações aí, se eu for ligar sensor lá no meu portão, como a gente vai ver nos esquemas aí abaixo, eu já vou ter que ter mais uma noção aí de paralelo e série. Está vendo essa linguagem? Paralelo, série, normalmente aberto, normalmente fechado, comum. Isso tem que estar dentro de você, você tem que conhecer. Ou contato normalmente fechado, contato seco, contato aberto, ligação em paralelo, ou liga lá em série, normalmente aberto do relê. Essa linguagem você já tem que estar dominando aí, se quiser estar nessa profissão aí. É inevitável, não tem como. Vamos continuar aqui o nosso manual, que a gente está focado aqui para conexões aí da placa aqui da central. O que a gente tem mais aqui? A gente tem um esquema aqui de ligação em paralelo. O que eu coloquei aqui? Ligação de um interruptor aqui ou botão. Está vendo? O que o nosso interruptor? Como é que o nosso interruptor está ligado e como aqui? Ele está ligado em série. A lâmpada está ligada em paralelo aqui. Paralelo não, mas poderia estar em série, dependendo do que ocorreria aqui. Então, mas o que a gente tem que... Precisa, ô Val, se eu preciso de saber ligar uma lâmpada para mexer com o portão? Precisa, precisa sim. Se você não sabe ligar uma lâmpada e quer mexer com o portão, tem muita eletricista que liga muita lâmpada, mas não tem noção nenhuma com o portão eletrônico. Então, só daí já para você tratar uma noção. Quem mexe com o portão sabe ligar uma lâmpada. Muita gente que sabe ligar uma lâmpada não sabe mexer em portão eletrônico. Você vai ter que dominar essa arte. Por quê? Como a gente falou lá no início do nosso curso, lá no começo, por que eu comecei aqui com o portão eletrônico? Porque para o portão eletrônico, você tem que dominar um pouco de serralheria, tem que entender um pouco de estrutura, serralheiro, estrutura do portão, rodana, tem que entender um pouco disso aí. Você tem que entender também de mecânica, porque o portão é mecânica, engrenagem, tamanho de engrenagem, alinhamento. Tem que entender um pouco dessas coisas de mecânica. tem que entender um pouco aí de elétrica, que é essa ligação. E tem que entender também um pouquinho ali de eletrônica. Tem que ter uma noção ali da eletrônica. Depende. Isso aí, ou preciso saber tudo, isso agora é muita coisa. Não, isso é gradual. Você vai subindo devagar. Depende de você. Depende do seu estilo aí. Depende de como você quer ser um técnico. Precisa de começar no máximo? Não. Nenhum técnico vai começar no máximo. Por mais que eu estude pra caramba, mas quando eu começar, eu vou ser leigo. Então é devagar. É tentando. É prática. É na prática. É como aquele ditado fala. A prática leva à perfeição. Então, aprender também a ligar o interruptor. O que a gente está vendo aqui? O que a ligação de uma central aqui consiste? Ligação da rede elétrica, ligação do motor e final de curso. Toda central, toda central aí de portão eletrônico, com bom funcionamento, precisa de ligar a rede elétrica. Óbvio que central vai funcionar sem energia. Então tem que funcionar, tem que ter ligado a rede elétrica. Aí o motor pra girar o portão. Precisa de ligar o motor. E o que é os finais de curso? O finais de curso vai saber, na hora que o portão está aberto, na hora que o portão está fechado, pra não ficar parando ali no controle. O portão vai parar sozinho. O portão abriu, chegou no limite ali, vai parar. O portão fechou, chegou no limite, vai desligar. Então, essa é a função de finais de curso. Só esses três itens. Eu só preciso desses três itens. Na maioria esmagadora de todos os portões, só tem esses três itens aí a ligar. Energia elétrica, motor de portão e final de curso. Se você dominou um pouquinho ali da energia elétrica, se você domina ali das ligações de motor, como é que liga o motor, a gente vai aprender aí. Como é que liga os finais de curso, você vai conseguir ligar qualquer central. Você vai tirar, colocar outra. A programação que vai variar aí, depende do modelo que você está trabalhando. Tem modelo que é mais complexo de programar, tem modelo que é bem mais simples. Isso aí você vai trabalhando, e vai vendo aí os modelos aí. Eu mesmo, para mim, os modelos mais enjoados que tinha aí de programação era a PPA. A PPA sempre foi um pouquinho mais complicada aí na sua programação. Tem muitas marcas que é bem simples a programação. Garen, bem simples. Acton, muito simplificada a sua programação. Não tem aquele tanto de processo, aquele... Nos processos é bem mais simples ali, é mais interativo. Então, continuando aqui, a gente está falando aqui um pouquinho de motor ali, de potência de motor. A gente viu isso aqui lá no começo do curso, está aí na apostila. Quem quiser adquirir a apostila, vai lá na Hotmart, está lá na Hotmart. Se você não quiser adquirir, não tem problema, pode acompanhar aí pelos vídeos aí. Mas se quiser ajudar a nós aí, as apostilas estão lá na Hotmart. Aqui a gente está mostrando aqui um capacitor. Viu? Tem um capacitor de doce. Na hora da ligação do motor, a gente vai falar mais sobre isso aqui. Aqui a gente está pondo a potência do capacitor, dada a potência do motor, a voltagem. Isso aqui a gente já viu lá no nosso começo de curso. Vamos passar aqui para a ligação aqui. A rede elétrica ali, 220 ou 127 volts. A maioria que você vai ter aí. Qual que é a dica que eu já te dou aqui? Qual que é a dica já? Uma dica aqui. Olha essas centrais aqui. Olha essas centrais aqui. Eu tenho aqui, vou pegar aqui, quatro tipos de centrais aqui. Isso aqui. Vou pegar esses quatro tipos de centrais aqui. O que eu tenho de diferente? Está vendo que essa central, eu tenho um trafo aqui. Eu tenho um trafo. Para que serve esse trafo? Para entrar 220, converter em 12 volts ou 24 volts. Nesse caso de central, eu já não tenho aquele trafo aqui. Quando é assim, eu já sei que a central é de volts. Já me fala aqui, ponte automática. Tanto faz eu plugar 220 ou 127 volts. Funciona normalmente. Nesse caso aqui também, eu não tenho aquele trafo. Eu estou vendo. Por que eu estou falando isso? Eu já falei isso em outros vídeos. Eu já falei em outros vídeos. Toda vez que a central tiver um trafo desse aqui, vai ter um seletor de tensão aqui. É 127 volts que eu vou utilizar. Eu vou tirar o jumper. Vou colocar no 127. É 220. Vou tirar o jumper. Colocar. Então, toda vez, antes de ligar energia elétrica, todas as vezes, antes de ligar uma energia elétrica, conferir a entrada aí. Conferir a energia que está aí na sua concessionária, na residência que você está trabalhando, na sua casa. Você vai saber. Você tem que saber a tensão. Para me saber. Como é que eu vou saber a tensão? Nenhum morador sabe. Então, você vai precisar de um multímetro. Você vai medir o multímetro. Você vai medir a tensão. Com a tensão já conferida, 220 ou 127 volts, eu vou identificar na minha placa o que a gente viu na primeira parte da ligação aqui. Rede elétrica. A gente vai ver nesse vídeo a conexão aí da rede elétrica. O que é que eu tenho que identificar? Onde eu vou plugar aqui, nessa central, aonde eu vou entrar com a rede elétrica. A gente já viu isso aí antes, na simbologia. Eu vou ver os símbolos aqui. Rede. Viu? Eu sei que aqui eu entro. Esses dois bordes. Rede. É elétrica. Nesse modelo, aonde está? A, P, V, R. O que eu já vejo aqui? R, S. O que é R, S? Na elétrica, as fases de um trifásico é R, S, T. Viu? Então, se eu já tenho R, S aqui, eu tenho duas fases aqui. Por isso que a gente tem que saber um pouco de elétrica. Na simbologia elétrica, R, S, T são fases do trifásico 220. Então, eu já vejo essa simbologia aqui, que o R, S é a entrada de fase. Eu vou ter outros casos aqui. NF, neutro ou fase, fase. Viu? Fase, fase ou neutro e fase. Se tiver esse caso aqui, qual que é a dica? Se for 110, identifica o neutro e pulgo aqui no N. O neutro vem aqui. Se for fase, vem fase aqui. Eu vou ter outros casos aqui também. Rede. Então, a maioria, eu já identificando, o que eu vou fazer aqui para me plugar um fio? Suponhamos, vou dar uma dica aqui. Deixa eu pegar um fio aqui. Geralmente, você não vai trabalhar com esse tipo de fio aqui. Um fio 2,5. Quando eu vou descascar um fio aqui, eu vou fazer um rolinho. Eu vou descascar, fazer um rolinho aqui. Se eu utilizar um fio 2,5 para o borne, aqui, eu vou até tentar pôr aqui. Talvez até conseguiria pôr lá. Até consigo pôr lá o 2,5. Mas fica um pouco grosso aqui para me manipular aqui. Viu? Então, eu até conseguiria pôr o 2,5 aqui. Então, para um 2,5 funcional, eu tenho que fazer ele bem apertadinho aqui. Tem que pegar com o licate e fazer assim, um rolinho aqui. Para me conseguir plugar um 2,5, o que eu vou fazer? Eu vou desafrochar aqui o meu borne. Eu vou bambiar ele. Eu bambi ele. Cuidado ao bambiar o borne, que aí você pode perder o parafuso aqui. Alguns modelos, você perde o parafuso. Eu vou vir com a chave fininha e colocar dentro lá do borne aqui. Uma ponta de multímetro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ajudando o borne a ficar bem mais abertinho lá. Se eu estiver utilizando aqui um fio 2,5. Vou pôr um fio 2,5 aqui. Consegui plugar um fio. 2,5 aqui. Cuidado na hora de pôr o fio 2,5 para não acontecer isso aqui com o fio aqui. Vou pôr aqui mais ou menos de qualquer jeito. Isso. Esse exemplo aqui. Presta atenção nisso. Viu ali? Quando eu ponho... Presta atenção quando você vai plugar o fio nesses fiapinhos aqui que soltam aqui. que pode encostar no outro e fechar curto aqui. Por isso que eu não gosto de utilizar fios muito grossos aqui. 2,5 dá certo, mas fica um pouco grosso. O correto aí de utilizar são fios assim mais flexíveis aqui. De 1 milímetro. um fiozinho de 1 milímetro. Para me ligar eu vou descascar aqui o fio. Eu descasco o fio mais ou menos aqui uns 0,5 centímetro. Descasco ele aqui uns 0,5 centímetro. Não descasca muito. E vou colocar no meu terminal lá. Viu? Coloquei. Viu? Como é que fica no meu terminal? E vou dar o aperto. Geralmente, viu? Que eu já tenho que ligar o outro aqui. O outro aqui. Ligado aqui bem do lado aqui. Viu? Se você ainda tem um pouco de receio talvez se você ver que está perigoso encostar aqui o outro chegar e encostar aqui do lado desliga a energia elétrica desliga lá para ficar mais fácil aqui a sua conexão aqui. Eu vou conectar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou conectar eu vou dar um aperto na minha energia. Eu vou dar um aperto aqui. vou apertar. Qual que é a dica que eu dou para vocês aqui? Dá uma puxadinha aqui no fio. Puxa ele para ver se não está bambu lá e você vê se não está saindo. E dá uma verificada aqui no fio ver se não tem cabelinho aqui soltando e ver se não está muito arriscado de você manipular mexer com a placa mexer assim com o fio e o fio encostar um no outro aqui. Então tudo isso aqui é verificando aí. Você vai verificando e plugando aqui. Se quiser estanhar a pontinha assim deixar a pontinha estanhada pode ficar até mais fácil de você plugar aqui. eu vou plugar isso aqui. Se tiver estanhado fica mais fácil de entrar aqui no borne aqui. Não faça quando você for descascar o que eu te falei lá. Não descasque esse grande aqui. Descasquei aqui mais ou menos um centímetro aqui. Se eu descascar muito grande o que vai acontecer o fio não entra todo. Vai ficar aquela parte ali. E como é muito perto não é recomendável. Fica perigoso. Se virar aqui encosta pode encostar um no outro lá e danificar a placa dar estouro sobrecarga. então por isso que a gente descasca aqui no nosso fio só meio centímetro ali. No máximo meio centímetro aqui. Por que? Porque quando eu plugar aqui no meu borne vai esconder o fio certinho lá. Vai ficar escondidinho lá. Então é mais seguro. Como é pertinho um do outro cuidado lá para não encostar. Então essa aí é a ligação aí da rede elétrica e dá para ligar a rede elétrica. Eu não vou continuar porque os vídeos estão ficando grandes demais aí. No próximo agora a gente vai passar para a ligação do motor. Como é que testa o motor? Como é que liga o motor direto? Como é que pluga o motor na central? Então no mais um obrigado a todos e voltamos aí com a nossa conexão aqui agora aqui ó do motor aí. No próximo vídeo um obrigado valeu aí tchau, tchau.